Agora a gente vai entrar naquele público que é tão valioso que você vai passar o seu WhatsApp pro cara te incomodar de madrugada se ele quiser. A menos que você tenha muito público. Mas se você tiver poucos leitores assíduos, cara, esse é o maluco que você quer ter por perto. E essa pessoa, ela não é teu familiar, não é teu amigo, ele é de fato um leitor e ele é o seu leitor mais valioso. Deixa eu só arrumar aqui a câmera pra vocês me verem melhor. Quem que é esse cara? É o cara que tá disposto a pagar um valor cheio pra ler o que você tem pra contar ou pra consumir um produto seu. Esse público, ele só é ativado, ele só é testado quando você já tem uma estabilidade ok naquele público anterior. O público de conteúdo barato. Quando esse público de conteúdo barato já tá ali num nível bom, você olha e fala ok, eu tenho 100 pessoas que pagaram 5 reais pra ter um ebook em PDF meu, acho que é uma boa hora pra eu lançar um livro novo. Que aí esse livro novo, ele vai provavelmente ter uma alta taxa de venda com esse público. Não digo pra você 100% jamais, eu diria até que 50% é uma estimativa ok. Provavelmente vai ser mais, mas tem chance de ser muito menos, então vão ficar nos 50%. E esse público, se você ficar enchendo o saco desse cara aí toda hora, ele vai cansar de ti. Ou provavelmente ele vai se estressar. Tem que lembrar uma coisa, esse cara que tá disposto a pagar um valor cheio pra você, ele é o mesmo cara que tá no público do gratuito. Então você vai tá alimentando esse cara com conteúdo gratuito, de vez em quando com conteúdo barato, e aí do nada você vai soltar um conteúdo pago completo. Então você vai beber da fonte do gratuito, pessoas que não tinham te pagado nada e agora decidiram comprar o teu livro novo, pessoas do pago, que pagaram um pouquinho e agora estão comprando o teu livro pago, e público externo do teu Instagram, amigos e familiares que ainda querem te apoiar, querem te ajudar, e também aquele público orgânico maravilhoso, que a gente sabe que é muito difícil de alguém comprar o teu livro sem fazer ideia de quem você é, mas pode ser que aconteça. Então aqui é o seguinte, é aqui onde você vende curso, aqui onde você vende livro físico e e-book com preço completo, é aqui onde você vende qualquer produto que realmente vai fazer a pessoa pensar duas vezes antes de gastar aquele dinheiro. Um livro novo, vou lançar um livro novo agora em 2020, em 2021, vou lançar um livro novo em 2021. O que eu tenho que fazer para estar totalmente preparado e para conseguir fechar com uma editora da hora, a Flive ou qualquer outra editora paga e conseguir pagar minha conta em um ou dois meses no máximo, vender 100, 200, 300 exemplares em um ou dois meses. O fato é, você começa a trabalhar agora com o público geral, público gratuito, público barato, e aí quando você tiver esse público barato estabilizado, aí você lança o conteúdo pago. Pode ser uma pré-venda, pode ser um lançamento de fato, o importante é que você já tenha público nesse e-mail marketing ou nesse grupo de WhatsApp o suficiente para vender o que você precisa, na verdade, de preferência mais, tá? No mínimo dobro. Se você quer vender 100 livros em um mês, 200 pessoas dispostas a te pagar 5 reais. Não é fácil, não é fácil, é gente para dedéu, gente para caramba. Então eu te recomendo ir sem muita pressão e aos pouquinhos. Tenta chegar em 50 pessoas gratuito. Chegou em 50 pessoas gratuito? Legal, aumenta a tua meta. Vai para 100, vai para 200, vai para 300. Chegou em 50 e quer lançar um produto pago barato? Lança, testa, vê quantas pessoas estão dispostas a te pagar alguma coisa. Testou? Beleza. Continua alimentando gratuito, 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 e aí lança mais um pago. E vê o que acontece. Vai aumentando aos poucos, tá? Não se engane, a Ninho Box, a primeira vez que eu falei sobre ela, eu tive 30 e poucos inscritos. 30 e poucos inscritos. Você acha pouco isso? É pouco, mas é excelente. Eu não falei o que era. Foi a primeira vez que eu falei sobre. Até hoje, enquanto eu estou gravando esse curso, eu ainda não revelei para as pessoas o que é a Ninho Box. Eu não falei o que vem dentro. Eu não falei o que você ganha. Eu não falei que é um e-mail marketing, que é uma newsletter. Eu só falei, se você se cadastrar aqui, vai receber novidade minha. E você vai estar fazendo parte da Ninho Box, que é um grupo seleto de pessoas. Não falei o que ganha, não falei o que é, não falei quando ganha. Nada, velho. Eu recompensei as pessoas com muito mais do que elas podiam esperar. Contudo físico, gratuito, com frete grátis. Isso aí é muito além do que elas podiam esperar. E até o final dessa gravação aqui, eu estava com 80 pessoas cadastradas nessa newsletter. Lembrando que eu fiquei um ano totalmente parado. Criei um Instagram do zero. Divulguei sozinho, com o apoio de alguns comentários e etc. De alguns parceiros lá do Fênix que ainda não trabalharam com o livro. Então, não é uma galera engajada. Então, não é como se eu começasse do zero, tá gente? Essas quase 80 pessoas vieram de um passado. Pessoas que estão tão engajadas que se inscreveram para fazer parte de algo sem nem saber o que é. Só porque eu falei para se cadastrar. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai lançar o negócio sem avisar o que é. Vai ver quantas pessoas chegam. Depois disso, dá alguma coisa para essas pessoas e avisa para as pessoas o que você deu. E aí você lança um conteúdo gratuito para elas e chama o público geral para fazer parte. Próximo capítulo, próxima lista de capítulos é sobre ferramentas. Ali você vai aprender um pouco sobre como captar público externo e como produzir conteúdo. Como fazer essas coisas. Algumas ferramentas para manter o público ativo e manter ele funcionando e estimulado. Então, lembra. Esse público aqui, ele é o mais forte, mas daqui não passa. Daqui você não vai para lugar nenhum. Então, o público anterior é a tua meta. Tenta bater o dobro de público ali do que você desejaria vender de livro no seu lançamento. Antes de você lançar o teu livro. Se você lançar o livro com público zero garantido, você não vai saber quantos você vai vender. Se você lançar o livro com menos público garantido, nesse público pago, barato, do que você precisa, você já sabe que vai ser muito difícil chegar na sua meta ou que vai ser muito difícil para você conseguir vender livros a mais do que aquilo ali. Se você já está em cima da hora de lançar o teu livro, não conseguiu, a barra está uma bosta, não vai dar tempo de fazer tudo isso jamais, eu não tenho nada de público, você vai ter que correr o risco. E aí isso fica como aprendizado para você, na próxima vez que você for executar isso, colocar em prática a produção de conteúdo, criação de público e manutenção desse público. Assim que você se torna um escritor profissional, com uma garantia de que você sabe quantas pessoas estão dispostas a ler e pagar pelo seu conteúdo.